Alô Câmbio Amor, tô ferindo por dentro, tô ficando louca pra te dar calor Há mil anos de tesão me disse, você vai me aguentar Gosto daquela pegada bem diferenciada, puxar meu cabelo e me amar Gostei resolvido e eu já fico molhada, me deixa assim Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Segue o meu comando, desço revolando, sobe e encaixando Pesadona, um dos de poesia, mudando na brisa Isso te excita, pesadona Menina louca, mais de cinco em uma boca Tá pegando a festa toda Ela não para pro daqui junto Arrastando com essa raba Provocando, ela tá solta Não tem dono, ela é pra bar Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona Fica em cavalona, balançando a cama Ela é pesadona, pesadona, pesadona Ela é pesadona, pesadona, pesadona